Muito obrigado por terem vindo Aos poucos mais e mais gente vai chegando aqui nas quintas-feiras Em interna Nosso show é Basicamente que a gente começou a tocar aqui Sucessos dos anos 80, a nossa geração E eu vou tocar agora canções da minha banda, do Hot Taxi, com vocês Esse aqui foi o nosso maior sucesso Aos poucos mais pessoas Aos poucos mais pessoas Aos poucos mais pessoas A luz da noite, nada, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E o outro é grande, nada, lembração, espaço e distante Nada, e o outro é grande, nada Força pra viver, ter espaço e distante A fila não há nada mais, que o céu ouço pra gente voar Eu sou meu rio inteiro, te amado na cara Toda a terra, reduzida a nada, a nada Uh, minha vida não faz, desce, desce, desce De poltronis, poltronis, eu já não me cruzi O fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio, o fio Um final de estreia, pernação E a pequena erva, erva, o nosso portal, o de rastronave, erva, arreglo, e quem vou voar, eu vou voar, sozinho com você. E voar, erva, me abraça, o espaço de um estante, erva, me envolve, eu vou me virar, e a força pra viver, e quem vai voar, e quem vai voar, erva, E a pequena erva, e quem vai voar, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A pele no deserto, te espalha o coração Quando a cruz eu te vejo sempre o maior da mão Quando a cruz eu te vejo sempre o maior da mão Quando a cruz eu te vejo sempre o maior da mão Quando a cruz eu te vejo sempre o maior da mão Quando a cruz eu te vejo sempre o maior da mão